Aí pessoal do canal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos, beleza? Antes de começar o vídeo, como sempre eu gostaria de mandar aí um grande abraço a todos os meus inscritos E você visitante, que seja bem-vindo ao Fábio Vieira, unboxing e análises diversas E sem demoras, vamos começar aí mais um vídeo pessoal Dessa vez eu fiz um vídeo aí pessoal, para ajudar você aí que comprou um relógio dourado Ou que pretende comprar um relógio dourado Pois o relógio dourado é um relógio aí que você tem que ter alguns cuidados para manter aquele brilho Aquele dourado aí sempre bonito Para o dourado aí não ficar preto, aquele dourado escuro, empretecido, manchado Aqui eu tenho alguns relógios dourados Tenho esse Mondain Deixa eu focar aqui para vocês verem Relógio Muito bonito, ó Relógio Quartz Nessa caixa vai ter só O Mondain mesmo Vamos ver na outra Nessa aqui eu tenho o fóssil Vocês podem ver aí, ó Tá com dourado bem bonito E tenho esse aqui da Tecnos Automático Também aí, ó Realmente está impecável Muito bonito está o relógio A minha outra caixa não tem nenhum relógio dourado Então não vou pegar ela não Então vamos lá, pessoal Como cuidar de seus relógios dourados Neste vídeo estarei dando dicas aí de como manter o dourado de seus relógios sempre bonitos Pois infelizmente os relógios dourados podem sofrer com a oxidação Ficando manchados e escuros Realmente fica bastante feio A dica 1 Cuidado com o suor O suor é um grande inimigo do dourado dos seus relógios Se você soou muito com seu relógio no pulso Não guarde seu relógio sem antes lavá-lo em água corrente Se o relógio não for resistente à água Tudo bem Pega uma franela umedecida E dê uma limpada no relógio Mas nunca guarde o relógio com suor Senão ele vai ficar preto Ele vai oxidar A dica 2 Cuidado aí pessoal com produtos de limpeza Produtos de limpeza podem agredir o dourado dos relógios Deixando o dourado escuro e feio Então sempre que for trabalhar com esses produtos Retire seu relógio do pulso A terceira aí pessoal Sei que vai doer aí Mas infelizmente é necessário O mar A praia É um grande inimigo do relógio dourado A água salgada pode deixar o dourado do seu relógio escurecido Pois vai oxidar o dourado do relógio E a areia da praia pode facilmente riscar o seu relógio pessoal Mas se não der para deixar seu relógio longe da praia Não esqueça de lavar o relógio em água corrente Quando chegar em casa Beleza? 4 Mais uma dica que eu sei que vai doer pessoal Mas é necessário falar O cloro da água da piscina Também pode atacar o dourado do relógio Então não esqueça de lavar em água corrente após o uso A dica 5 Cuidado com a umidade Guarde seu relógio em local seco e sem umidade Como vocês podem ver meus relógios aqui Ficam na caixinha E a caixinha tem Esses pacotinhos aqui de sílica Pra manter aí A umidade longe dos meus relógios pessoal Outra coisa aí Que eu vou falar pra vocês É que pra vocês sempre Tomarem esses cuidados aí Com seus relógios dourados Pra manter eles sempre bonitos Porque são relógios que eles riscam facilmente Como eu falei O suor Água do mar Produtos químicos aí E até pessoas aí também Que tem problemas De ácido úrico Também deixam aí Os relógios dourados pretos E também pessoal Cuidado aí ao tentar polir o relógio Porque Esse cromado dele aqui Esse banho dele é É bem fininho Se você for querer polir o relógio aí Ele vai acabar ficando Começar a aparecer aí O prata Que tá na parte de baixo do relógio Ou o aço no caso Então espero que essas dicas aí Sejam útil pra você Que está Assistindo o vídeo Se você tiver alguma dica interessante aí Posta aí nos comentários aí Não guarda só pra você não Compartilha aí com a gente Beleza? Qualquer dúvida Crítica ou sugestão Fiquem à vontade Que eu estarei Tendo o maior prazer Em responder nos comentários Fiquem com Deus E tamo juntos aí pessoal Sempre Valeu Fui Deixa eu guardar meus relógios agora Fiquem com Deus